Hoje a nossa curiosidade do mitos e verdades é ler depois de comer faz mal isso será que é um mito ou é verdade em lá no comecinho do programa a gente mostrou inclusive que tem uma enquete lá no nosso Instagram né pessoal tá lá votando e o que acha que faz mal eu acho que não faz mal tá equilibrado ou não tá será que a gente vai ver agora se tá equilibrado ontem foi super equilibrado não hoje não tá tanto hoje não viu a maioria das pessoas acredita que não faz mal exato 83% das pessoas que voltaram ali acha que não faz mal e 17% acha que faz mal faz mal e o que está nesse 17 aí será quem vai esclarecer essa questão pra gente é o doutor Nasser Rage Rage oftalmologista é claro ele é especialista na área e vai explicar tudinho pra gente olha só aqui ler após a ingesta de alimentos faz mal mito ou verdade é mito não faz mal a nenhuma estrutura ocular o que ocorre após a ingesta de alimentos principalmente ricos em gorduras e carboidratos o processo de digestão se torna mais ventificado o aporte sanguíneo para a região do trato digestivo é maior isso vai causar sonolência e consequentemente déficit de atenção o recomendado é que se tem uma dieta em menores porções com menor teor de gordura e carboidrato desta forma o foco a leitura fica muito maior e mais prazeroso perfeita explicação olha só não faz mal então dá aquele soninho viu tem gente que contou pra mim que quando era criança ali ia estudar tabuada depois de almoçar e dormia com a tabuada na cara viu e o que nosso diretor Léo falou que dá sono sim mas não faz mal não não faz mal então pode estudar viu pode ler aí depois de comer sim que não vai fazer mal como sempre assim como ontem Marina eu quero ver se convencer a minha mãe disso viu convencer os avós as avós aí de que ler depois de comer não faz mal mas o especialista esclareceu pra gente a maioria das pessoas lá da enquete estavam certas então certas e a maioria acha realmente que não faz mal então não faz e essa pergunta é até parecida com a que a nossa telespectadora sugeriu na rede social ela quer saber se tomar banho depois de se alimentar se faz mal essa também tá na nossa listinha mais pra frente aí a gente vai esclarecer também esse mito que eu já sei que a mãe do Wilker também acredita ser verdadeiro será que é verdade ou ser mito hein como é que o nome do seu mãe Wilker? Ilma Ilma dona Ilma é a rainha dos mitos viu dona Ilma o Wilker tá contando aqui pra gente e aos poucos a gente vai esclarecendo aí então mas como ele diz quero ver mudar a ideia de quem acredita mesmo nesses mitos né é uma questão cultural é uma questão cultural mas a gente vai aprendendo aqui pra gente não sair aí propagando informações erradas né Marini você de casa que tem alguma dúvida seja com relação a qualquer assunto viu se você não sabe se algo é mito ou verdade você pode mandar pra gente as nossas redes sociais estão aí sempre disponíveis viu então na tela aí agora pra você deixar lá sua dúvida será que é mito ou verdade pode ser sobre qualquer assunto não precisa ser saúde sobre alimentação sobre a igreja aqui também né temos os nossos especialistas né os nossos padres nossos redentoristas aqui pra explicar também porque tem muita gente que tem dúvidas né em relação aí a questões da igreja também exatamente esse aqui é o momento pra esclarecer pra você viu então participe com a gente interaja lá deixa a sua dúvida que a gente quer esclarecer aqui porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas tá certo? tá explicado então amanhã a gente tem mais quadro mitos e verdades e é ótimo que a gente tenha enquete sempre viu pra que vocês possam lá colocar a opinião de vocês no nosso Instagram